Não, não consigo acreditar que nunca mais se vi Nunca mais toquei seu corpo, nunca mais senti O seu corpo junto ao meu, o meu beijo e o seu Sim, eu exijo de mim mesmo uma resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumir, eu nunca mais a vi E a noite, me sufoca nesse quarto Cama fria, coração desiludido, alma vazia Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que é que eu te perdi? Não, não consigo acreditar que nunca mais se vi Nunca mais toquei seu corpo, nunca mais senti O seu corpo junto ao meu, o meu beijo e o seu Sim, eu exijo de mim mesmo uma resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumir, eu nunca mais a vi E a noite, me sufoca nesse quarto Cama fria, coração desiludido, alma vazia 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 Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que é que eu te perdi? Cama fria, coração desiludido, alma vazia A tλαxtra, coração desiludido, alma vazia É muita coisa Você morra